Os 38 policiais concluíram o curso de formação de cabos do 1º Batalhão da Polícia Militar, que há seis anos se tornou um núcleo de ensino. Ao todo foram 280 horas-aula, distribuídas em 24 disciplinas práticas e teóricas. O aprimoramento que estiveram durante esse período de curso aí só vai sumar para a segurança do Ponta Agnóstica, do Paraná. Eles ficaram por todos os meses aí tendo esses ensinos, onde tiveram mais liderança e pagar a carreira militar. Depois do certificado de conclusão de curso, chega a hora de receber das mãos dos familiares as divisas de cabos da PM. Com a promoção, outros soldados devem assumir o posto deixado por eles. Serão recrutados novos soldados e a partir do ano que vem terão mais turmas de soldados.